Eu não sei a quem interessa, eu não sei a quem interessa ficar bancando essa, que o Alckmin vai ser vício do Lula. Lá na direita eu já sei a quem interessa, eu tô falando aqui dentro dos sites de esquerda, dentro das plataformas de esquerda. Quem tá bancando? Quem tá bancando isso, hein? Dizendo que o Alckmin pode ser o vício do Lula. Quem tá bancando isso? A quem interessa isso? Eu não sei não, se dentro da esquerda brasileira não tem um bando de traíra, um bando de Judas Iscariotes. A verdade é essa. Procura saber quem é que não foi no acampamento de Maria Letícia. Procura saber quem é que não postou foto do Lula enquanto o Lula tava preso, que você vai descobrir os traíra. Um repórter aqui diz o seguinte, não vou nem falar o nome dele, ele diz o seguinte, que a reação do Alckmin é digna. que ele tá dando um exemplo, que o Alckmin tá dando um exemplo de mostrar que a luta pela democracia A luta pela democracia faz inimigos políticos se atrelarem. Goste ou não, ele diz aqui. Goste ou não do Tucano. Mas ele demonstrou uma dignidade democrática. Eu quero ver, vem cá, repórter. Eu quero ver se o Alckmin tivesse liderando as pesquisas, igual o Lula tá liderando as pesquisas, se ele ia dar o braço a torcer pro Lula. Eu queria ver se o Alckmin tivesse pontuando com mais de 40 pontos, igual o tal o Lula, que dá a vitória no primeiro turno, se ele ia tá falando bem do Lula. Ele ia acabar de matar o PT, rapaz. Ele ia acabar de jogar a pá de cal. A quem interessa? A quem interessa do Partido dos Trabalhadores de ficar propagando esse tipo de coisa? Esse tipo de aliança inexistente? Quem que é essa fusão aí? Quem que é isso? O João Dória, que é do PSDB, governador de São Paulo, não passa de dois pontos na última pesquisa de intenção de voto. O Alckmin com certeza perde fé pro Márcio França. O Márcio França que será o candidato ao governo de São Paulo. Ele não vai conseguir nem bater de frente com o Alckmin, nem bater de frente com o Márcio França, nem bater de frente com o João Dória. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Agora, esse negócio de ficar bancando jornalzinho com repórter famosa, com lulista famosa, pra ficar colocando esse tipo de coisa. Faça uma pesquisa aí na tua rede social. se você quer vice o Alckmin de vice do Lula, você vai ver o que vai dar. Você vai ver o que vai dar. Faça uma pesquisa na tua rede social quem foi os parlamentares do PT que não postou foto com o Lula quando o Lula tava preso. E quem tá se achegando agora? Quem fugiu do PT no melhor momento que o PT precisava? E agora tá se retornando à base. Quem retornar, retorna. Mas retorna com o rabo no meio das pernas. Não venha levantar a orelha aqui, não. Elisiário Máximos com você. Aqui é um canal de esquerda, viu? Aqui é um canal de esquerda. Aqui, matéria de esquerda. Aqui a gente tem lado. Não somos imparcial, não. Aqui não tem imparcialidade, não. A gente tem lado. Nosso lado é a esquerda brasileira. E pronto, e acabou. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Canal do Elisiário Máximos, a voz da esquerda brasileira, pra você receber o próximo vídeo. O que você acha disso, hein? Eu não quero álcool. Eu não quero álcool. Já vou logo avisando.